Você acha que relacionamento à distância dá certo? Pô, acho que sim, óbvio. Acho não, tenho certeza que dá certo. Mas é bem difícil, né? Pô, pegar ônibus, sei lá, avião, é complicado. Mas quando você gosta da pessoa, ainda mais eu, assim, eu gosto de desafio, sabe? Eu gosto de... ah, falaram que eu não vou conseguir uma parada ou... Vai ser difícil, eu gosto de conseguir, eu gosto de falar, não, caraca, eu fiz isso, sabe? Eu acredito que relacionamento à distância pode sim dar certo, mas tem que ter muita confiança. Você tem que querer muito, porque assim, não é fácil, você não vai ver a pessoa todo dia ou toda semana. É tipo, uma vez ou outra que você vai ver a pessoa. É difícil de manter, mas eu acho que, tipo, pode acontecer sim de rolar relacionamento à distância. Tchau, tchau.